O Ministério das Finanças exercerá a supervisão e fiscalização do quadro aduaneiro e cambial, auditoria das contas dos operadores e gestão das receitas do Estado nos contratos de partilha de produção petrolífera no país. A medida enquadra-se nos resultados finais do grupo de trabalho interministerial criado em dezembro último pelo Presidente da República, João Lourenço, para atualizar o modelo de reajustamento do setor dos petróleos, segundo o Ministro das Finanças, Archer Mangueira. Assim, a Sona Angola deverá focar a sua ação nas atividades fundamentais do setor petrolífero, designadamente pesquisa, produção, refinação e distribuição. Para o efeito, será necessário assegurar a efetivação do processo de alienação ou privatização dos negócios não nucleares, garantindo o desempenho eficaz e eficiente da empresa. O Governante falava durante a apresentação dos resultados finais de reajustamento do setor dos petróleos. Segundo os estudos técnicos do grupo de trabalho, haverá melhoria no desempenho dos indicadores financeiros, nomeadamente os rácios de solvabilidade e indevidamento, em razão da otimização da estrutura da Sona Angola para fazer face às suas reais necessidades, tornando-a mais robusta. As demonstrações previsionais apontam para que, no futuro, a agência poderá gerir os fundos recebidos do Estado com ganhos de eficiência, uma vez que essa será a única e exclusiva atividade. Paralelamente à reestruturação do setor, a Sona Angola preparou o seu plano de regeneração, que em suma irá garantir a mitigação de possíveis riscos, submetido já à aprovação do titular do Poder Executivo. Em todo o processo, está a ser assegurada a salvaguarda das posições dos credores, clientes, fornecedores e demais parceiros da Sona Angola EP. Durante 120 dias, o grupo de trabalho teve como missão rever e propor o enquadramento da organização, encarregue da gestão do setor de hidrocarbonetos, reformular as propostas para a constituição da Agência Nacional de Hidrocarbonetos e Biocombustíveis, entre outros objetivos.